Agora eu tô aqui nas coisinhas de criança. Olha esses pantufinhos. Tem mesinha assim, pantil. Caixas de pôr brinquedos. Tchau, tchau. As cadeirinhas de papá. Olha, são potes para cozinha. Aqui, para colocar as coisas, tipo sal, açúcar, café, chá, açúcar, sal. E tem assim também, de madeira, com a tampinha, ó, que detalhe. Tem só assim. Ai, da Alice, aí Gaspar. Tem de bolas. Tá em clear, assim, transparente. Olha, esses aqui também são bem fofos. Esses aqui, para colocar colheres, ó, conchas, são os potes. Olha, pimenta e sal. Geleia. Olha os plates da Miffy. Que gracinha, olha. Amei. Aí, aqui embaixo, tem os copinhos, canequinhas. Chalans. Os pratinhos, olha. Tem outros personagens aqui embaixo. Amei, esse aqui. Aqui tem umas coisinhas bem interessantes, olha. Olha que coisas fofas. Esse aqui é um porta-retrato. Deixa eu olhar esse daqui. Fiquei enlouquecida com esse coelho aqui. Olha. Olha que coisa mais linda. Olha o espelho. Lindo, né? Esses manequins de enfeite. Olha esse relógio. Um porco. E aqui, essas coisinhas aqui são porta-recados. Meio medonha, não gostei muito. Um porco-cofre. Um porco-cofre anjo. Gente, olha as luminárias, que lindo. As coisas meio, tipo... Não sei como que se diz isso. Olha, a loja é enorme e tem muita coisa linda. Eu sou apaixonada por esse manequim. Toda vez que eu venho aqui, eu namoro ele. Porque eu acho ele o manequim mais perfeito que eu já vi em toda a minha vida. Ela, né? Olha que linda. Meu sonho de consumo. Nem olhei o preço dela. Eu não sei se ela está à venda, na verdade. Porque isso daqui é o preço desse negocinho aqui. Dezoito mil ienes. É. Um pouco caro. Que tem muitas coisas para jardim, ó. Mágica. Sinto que pode ficar horas aqui dentro. Vocês também são assim? O marido olha assim e em cinco minutos ele já olhou a loja inteira. E eu consigo ficar horas aqui dentro. Eu já volto num lugar mais interessante. Olha, eu gostei desse negocinho aqui. Porta bijuteria. Bonitinho, né? Tudo isso daqui é porta bijuteria, ó. Porta joia, que seja, né? Eu falo bijuteria porque eu não tenho joia. Os coelhinhos. Olha, tem outras cores também. Tem rosa, preto. Muito fofo. Olha o quanto espelho. Adoro espelho. Eeeu. Olá. Tô com o olho um pouco vermelho. É do... Como que fala, gente? Do pólen. Alergia. Olha, eu estou assim, bem básica. Tchau. Ai, quanto espelho. Nossa, que maravilha. Muitos espelhos, muitos flashes. Adorei isso. Posso me divertir muito aqui, olha. Vamos para os quadros. Loja imensa, imensa. Tipo, nem consigo mostrar nem a metade para vocês. Olha meu sonho aqui. Ah, que lindo. Vou passar em outra parte. Meu Deus, que coisa mais linda. Gente, dá vontade de mostrar tudo, mas, assim, não tem como mostrar tudo para vocês. Olha, eu adorei esse móvel aqui. Gostei muito, muito mesmo. Olha. Olha. Sinto que ele precisa morar na minha casa. Vocês gostaram? Me digam. Eu gostei. Tô brincando com a câmera agora. Olha. Eu já vi, né? Então tá, já volto. Gente, morri agora. Morri, morri, morri mil vezes. Olha isso. Amei, 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 amei. Amei essa almofada. Isso é muito linda. Ela é bordada, olha. Vou passar com calma para vocês verem os detalhes. Não é linda? Eu vou olhar o preço. Não é linda? Eu vou olhar o preço. Bom, agora, agora tá acabando o passeio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha que porta linda com flores e pétalas de sakura. Beijo mãe, beijo Andy, beijo meninas e meninos. Muito obrigada por assistir. Obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo tenha ficado bom. E obrigada por assistir mais uma vez.